Aí pessoal, Fontana de Treve, Roma, Itália, né? A cara de felicidade do povo. Olha lá, olha praquilo, olha pra isso, aproveita, senta o dedo no like aí, senta o dedo no like. E aqui é assim, ó, viaja de low cost é assim, um filão na frente, pra proteger dos vagabundos, meter a mão aqui, tá aqui no peito, ó, Fontana de Treve, vem conhecer você também, lembre-se, viajar é pressivo. Olha aí, Fontana de Treve, olha. E aí, gente, vem aqui. Obrigado. E aí, pessoal, estamos chegando no Panteão, aqui em Roma. Olha que imponência, arquitetura romana. 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 Estamos chegando agora no Panteão. Os cintos já estão tocando. Seis horas da tarde. Olha que imponência. Olha que imponência. Vamos lá. Olha que imponência. Olha que imponência. Olha que imponência. O primeiro dia de Roma. Olha a cara do povo. Que cansado. Bom, agora é um banho. Comer e dormir. E amanhã tem mais. Beijo. Fica com Deus. Se inscreve no canal. Né, galera? Se inscreve no canal. Dá aquele joinha. Boa noite. Fica com Deus. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Boa noite.